oi pessoal tudo bom vocês eu tô aqui fazendo esse vídeo hoje que eu tô muito muito feliz quero começar agradecendo de todo o meu coração mais uma vez por todos os inscritos que estão chegando no canal tem muita gente chegando todos os dias quando eu abro ali o canal eu vejo que tem novos inscritos só eu não consigo ver quem é então se você quiser colocar ali você que está se inscrevendo que você é novato seja muito bem vindo mais uma vez eu digo e coloque o seu nome de que cidade você é eu tenho muita curiosidade de saber até onde eu estão chegando os vídeos né porque as pessoas estão compartilhando e aí chega até mais mais longe né vai mais longe eu não sei da onde você tá assistindo os vídeos né então coloca aqui embaixo nos comentários o seu nome e da onde você é tá bom eu agradeço muito eu amo ler os comentários tá e até vou falar sobre uns agora aqui nesse vídeo certo eu vou titular esse vídeo aqui é o bolo de laranja parte 2 porque porque eu decidi fazer esse vídeo aqui sobre os comentários em primeiro lugar porque uma uma nova escrita aqui eu acho que é a nova escrita né ela pediu a receita é a dina não sei da onde que a dina é coloca aqui pra nós de onde você é a dina mora escreveu lá nos comentários né porque você não colocou a receita e eu me lembrei realmente eu não coloquei descrição da receita eu vou colocar aqui nesse vídeo tá então vai ter aqui algum momento a foto do bolo né parte 2 vídeo parte 2 o bolo de laranja com casca e aí a receita descrita bem certinho ali tá vou colocar e desculpe porque eu não coloquei lá no primeiro vídeo tá e teve muitas pessoas aqui né a graça oliveira diz que nunca fez o bolo né ela comentou lá no finalzinho do vídeo que nunca fez esse bolo tomara que ela faça né graça eu também não sei de onde você é coloque aqui de que cidade você é né e a lourdes ludolf acho que é assim né lourdes ludolf disse que amou a receita e me abençoou obrigada lourdes muito obrigada eu recebo as suas bênçãos e eu compartilho com todos que estão aqui no canal tá todos vocês diariamente eu oro por todos que estão aqui no canal fazem parte da família né vlogs por lu então eu recebo as suas bênçãos lourdes e compartilho com vocês aqui que estão chegando vocês que já estão desde o primeiro dia desde o primeiro inscrito o canal ainda é novo né o canal é muito novo tá crescendo graças a deus diariamente né e eu tô muito feliz também a tv cultura né alguém da tv cultura colocou a que amou a que amou e que é uma delícia amou a receita e achou que é uma delícia né receita do bolo ainda do bolo né a dinamora pediu a receita que vou colocar na descrição a graça oliveira diz que nunca fez a lourdes que amou e mandou bênçãos pra mim pras minhas mãos brigada querida brigada mesmo né e e também a Maria Lúcia Lopes eu não sei de onde que é a Maria Lúcia Lopes ela disse que eu sempre pergunto né você conhece o sul você já esteve no sul da onde você é e ela disse que ela já esteve no sul em gramada e canela e que ela amou amou e que ela voltou pra casa dizendo que só foi pegar as malas pra voltar a morar aqui de tanto que ela gostou do sul e ela conheceu a serra que é lindíssima né gramada e canela realmente dá vontade de ficar lá né então a Maria Lúcia Lopes querida não sei de que cidade você é se você puder voltar aqui nos contar você que veio pro sul e amou e queria voltar pra ficar seja bem-vinda mais vezes né e todos vocês que não são do sul venham conhecer o sul sul é lindo realmente né e venham visitar e coloque aqui de que cidade você é certo também tem um comentário aqui deixa eu achar que eu notei aqui da Carla Carlinha né de Capão da Canoa que ela colocou nos comentários lá Carlinha querida e o Paulinho ela disse que fez água saborizada né pra Camille que é a filha deles que é um amor a Camille um abraço pra Camille pra Mille né a gente chama de Mille ela disse que fez água saborizada que tem a receita aqui no canal no vídeo porque realmente eles não tomam muita água no inverno então ela decidiu fazer ela até colocou lá na descrição que frutas ela usou né e disse que realmente foi bom que eles gostaram que eles tomaram realmente mais água né então continue fazendo Carla né e nos conte aqui né a outra receita que você fez outras frutas né seja o que for obrigada Carla pelo comentário que bom que foi legal pra vocês aí certo deixa eu ver quem mais ah eu quero agradecer muito mesmo o Paulo Montana querido a Jaque uma querida e a Sarinha esses três sempre compartilham os vídeos sempre aparece pra mim que o Paulo Montana é um amigo querido a Sara e a Jaque compartilham os meus vídeos e eu quero agradecer de todo meu coração muito obrigado de repente tem mais pessoas que compartilham eu não sei né coloque aqui também nos comentários você compartilha e da onde que você é e se você está compartilhando que você está gostando acredito né então mais pessoas podem ter acesso aos vídeos né assistir nossos vídeos e comentar certo então eu agradeço muito a você deixa eu arrumar aqui o celular que está caindo então eu quero agradecer aqui né ao Paulo Montana a Sara e a Jaque que sempre compartilham os meus vídeos sempre aparece pra mim aqui que eles estão compartilhando meus vídeos aí também tem a uma senhora amada muito querida que sempre compartilha meus vídeos né quero agradecer muito todo meu coração fugiu o nome dela agora Rita a dona Rita querida sempre aparece a dona Rita compartilhando meus vídeos obrigado dona Rita Deus abençoe a senhora tá e quantas pessoas que devem ter vindo pro canal através da senhora através do Paulo através da Jaque e da Sarinha tá e muitas pessoas que também compartilham minha filha sempre compartilha então eu agradeço a Tânia de Carazinho deixou ali um recado lindo né também me abençoou me deu elogio disse que amou o vídeo do do bolo de laranja também com casca obrigada Tânia um recado muito carinhoso é tão bom é muito bom eu amo ler os comentários já falei né eu amo quando tem comentários na descrição ali eu sempre vou olhar ali sempre agradeço muito a Deus agradeço porque os comentários dão mais vontade de fazer mais vídeos ainda né e também aqui a dona Rosa ela falou a respeito do vídeo de glaucoma né como eu contei pra vocês uns vídeos atrás aqui que eu fiz um procedimento né e ela quis saber mais informações a respeito disso né ela disse que que realmente achou importante uma segunda opinião que ela tem tido uma perda de visão anualmente quando ela volta no oftalmo sempre tem perda de visão e que ela já foi já foi verificada a pressão do olho uma vez e estava 20 só que ela não entendia nada ela não sabia deixou passar e agora ouvindo o vídeo eu falar pra ela sobre a a pressão do olho que é de 10 a 21 como a dela estava 20 ela se preocupou ela se alertou no vídeo então ela quer saber mais informações a respeito desse problema de glaucoma né então o que eu quero dizer pra vocês eu vou fazer um vídeo só sobre essa parte do oftalmo essa parte desse tratamento que eu estou fazendo né quem viu o primeiro vídeo né que está ali sabe né que eu tenho um caso na família mas também eu pesquisei bastante e não é somente por ter caso na família infelizmente né essa doença glaucoma ela pode acontecer por vários motivos um trauma no olho uma batida pode acontecer na menopausa a mudança de hormônios pode trazer o glaucoma à tona né pode acontecer por família como é o meu caso né meu pai minha avó geneticamente né mas outras coisas também pode acontecer devia acontecer essa desencadear esse problema né de visão então eu vou fazer um vídeo só sobre isso eu estou aguardando agora porque eu tenho um exame marcado então após o exame eu vou levar de novo meu oftalmo vou ver o parecer dele então eu vou voltar a gravar um vídeo tá pra ver o acompanhamento né desse caso então a dona Rosa será guarda tá que eu vou trazer mais notícias aqui sobre esse caso né do oftalmo de glaucoma se você não viu o vídeo ainda se você tem alguém na família se você conhece algum caso ou quer saber quais são os sintomas como que a gente descobre dá uma olhadinha no vídeo tá na descrição do vídeo está como a importância de uma segunda opinião tá eu descrevi assim a importância de uma segunda opinião porque o primeiro médico que me avaliou não viu nada né e dentro de um mês eu senti a diferença eu senti que tinha alguma coisa e fui numa segunda opinião então veio né esse diagnóstico certo então dona Rosa aguarda que eu vou fazer um novo vídeo se você não viu esse vídeo você gostaria de saber mais informações ou se você trata se você conhece alguém que você possa compartilhar aqui conosco se você conhece mais a fundo nos ajude né deixa aqui na descrição deixa nos comentários porque as pessoas querem saber querem se informar certo então acho que seria isso aí né eu vou deixar ali então na descrição a receita certinha do bolo de laranja com casca tá pra pra nossa querida Dina Moura que quer a receita e nos diga de onde você é Dina tá agradeço o carinho de todos muito obrigada então é isso pessoal vou deixar esse vídeo aqui só de gratidão de agradecimento por os novos seguidores que estão chegando sejam muito bem-vindos muito bem-vindas coloque aqui embaixo o seu nome de que cidade você é se você conhece o Rio Grande do Sul se você tem vantagem de vir aqui nos visitar venha nos visitar né coloque aqui se você gostou se você já esteve aqui enfim né se algum dos vídeos aí te chamou atenção se quiser compartilhar eu agradeço de todo meu coração ah uma coisa muito importante eu recebi uma mensagem que 80% das pessoas que passam pelo canal não são inscritas 80% das pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem olha só o canal poderia ser muito maior né se você apenas se inscrevesse é tão simples e é tão importante pra mim né então pra você é apenas um tocar um dedinho e você vai acompanhar todos os conteúdos né então se você não é inscrito você passa por aqui olha os vídeos gosta dos vídeos mas não se inscreveu se inscreva faz toda a diferença você ser um dos inscritos no canal Vlogs por Lu e também você conhece alguém que você possa recomendar você possa compartilhar deixar um joinha isso tudo faz o canal crescer certo e também um comentário né é muito importante os comentários pra saber se você está gostando qual o assunto o que você gostaria que fosse falado qual o assunto que você mais gostou enfim tá como foi colocado aqui né essas pessoas que eu li agora então esse vídeo eu preciso para agradecer muito 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 obrigado virão muito mais vídeos eu estou muito feliz com o aumento de seguidores estou muito feliz com a nossa família do Vlogs por Lu eu mando um abraço pra todos como eu falei no começo do vídeo eu oro por todos diariamente eu agradeço por cada um que está chegando aqui no canal que se sinta bem que receba informações que façam a diferença que seja feliz que receba paz que receba que seja uma troca de conhecimento que seja uma amizade aflorando entre nós tá então é isso aí muito obrigado por tua companhia eu amo estar aqui com vocês eu amo preparar os vídeos e que esse canal possa crescer cada vez mais e compartilhe deixe seu joinha deixe um comentário e se inscreva por favor isso é muito importante para o canal certo um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo vai ficar aqui na descrição a receita do bolo certo até mais tchau Vlogs por Lu com vocês